Hoje em dia estás a trabalhar com um youtuber e amanhã ele faz um scam E eu disse-lhe tipo, puto, tu vais ser o gajo mais influente da cultura web natuga E aí hoje em dia, se não é o mais, ah mas isso começou-me a chatear também Foi por isso que eu parei de fazer vídeos Imagina, eu aqui já me tava a cagar, já era do tipo, mano, veja o que vocês gostam Eu sentia que as pessoas me usavam como tipo o gajo tipo Oh não é, nervo, os outros não são bem-mãos e vocês é que eram bons Era bom dizer que te apanhei fumar ganhos à porta da minha escola Se calhar era melhor cortar Tinha bem-miúdos à minha volta, a puxar, era na minha volta Tipo, quando era hora de bazar, muitas vezes eles tinham de me ir lá a buscar Eu já dormia no mesmo hotel do que o Diogo Pissar, no mesmo quarto O teu verso no Uber ou papai é a pior parte musical alguma vez feita natuga Mas pronto, era o que era Não, ok Bem malta, segundo episódio de Centro de Emprego e temos o privilégio de ter aqui O primeiro, aquilo que eu gosto de chamar e pensei nesta há bocado O primeiro youtuber profissional que houve Foste o primeiro youtuber a ter sucesso Na altura em que o youtuber era um sítio para postar vídeos amadores do que é que seja Foste o primeiro a ter visualizações Foste o primeiro a crescer assim a nível desmesurado E durante ali o período de 2013, 2016 Era Zucas A tua cara estava em todos os lados Hoje temos o nosso convidado, temos Nerv aqui connosco Nerv, como é que tu estás? Olá a todos, estou bem, estamos fixos aí Meu Deus, isto é grande privilégio, eu não estava nada à espera de... Coimbra stand-up Eu não estava nada à espera que tu vieses porque... Tu também és um gajo boeda fácil de trazer porque eu acho que tu és um gajo que alinha nas cenas, ou não? E há Tipo, depende Eu curto da boé do teu canal e dos teus vídeos Ok Se fosse alguém que eu achasse podre, provavelmente não ia É que eu sinto, boé Tu já passaste pelaquela fase em que vias No teu pico de sucesso Estava toda a gente a tentar trazer para todo o lado, ou não? Se calhar Eu também estava, boé No meu próprio mundo, sabes? As oportunidades que me chegavam era através da Ruth, que era a minha patroa na altura E a Alexa, tipo, tratava mais destas cenas e eu nem sequer ia ao mal Eu tenho tanta cena para te perguntar porque Tu bateste num YouTube que não era YouTube Imagina, tu agora, tu chegas aos 10, 15 mil seguidores e já é esperado que vais fazer algum dinheiro Já é esperado que vais fazer... vais ter as parcerias, vais... pronto, o pessoal não dá as coisas Achas que agora a cena é tipo 10, 15 mil? Eu diria que... opa, se calhar até é cedo demais Mas 10, 15 mil já consegues, se fores tu a chatear as marcas, já consegues fechar cenas para ti Ok No entanto, na tua altura nem sequer havia a perspectiva de fazer dinheiro Tu já eras monetizado no teu canal? Nem dava para monetizar na Tuga Tinha de ser... depois apareceu uma empresa que era a TGN Era aquelas labels todas escafiadas que ficavam com boeda parte do dinheiro, não é? Que ficavam... pá, não sei, na altura eu achava o deal bacana Não recebia nada, de repente era tipo um dólar por cada mil views Até era fixe E na altura... tu não tinhas muitas views porque na altura não havia muita gente no YouTube E isso lucrava? Não, mas tinha vídeos tipo com 100 mil views, já era 100 pauzinho Pois, aqueles primeiros 100 paus que entram e tu ficas tipo... 100 pau por estar aqui a falar para uma câmera Então mas imagina, tu nunca começaste no âmbito de ficar bem sucedido Não, foi... tipo comecei a ver youtubers lá de fora Do Ray William Johnson, como já tínhamos falado e tal Depois houve um gajo que era o Tiago Rohr, TRS Das paródias ou não? Não, não... Ah, então esqueci Era um estilo de vídeos mais ou menos parecido com o que eu depois acabei por fazer E ele era da minha escola e começou a fazer e inspirou-me bem e eu comecei a fazer também Aliás, eu ia fazer em inglês, eu já estava a pensar em criar um canal mas ia fazer em inglês Porque eu só via os youtubers americanos e não conhecia ninguém em Portugal que fizesse Embora já existisse, havia tipo o Elfimed E há nomes que eu nem vou... Saque é claro que ainda existe hoje Ainda existe, já E havia assim... alguns mas eu não conhecia Mas depois esse gajo da minha escola começou a fazer e de uma maneira que eu achei bem engraçado e que me identifiquei Que é aquele humor de... era sempre humor, né? Era tipo aquele estar no quarto a falar sobre cenas random e não sei o quê Como estar no quarto a falar sobre cenas random? Como ainda estava a ter a cena, mas pronto, na altura era um bocado mais random assim E qual é que... tu lembras de qual foi o momento... imagina, tu passas de ser um nerd, um puto que está a fazer vídeos no quarto para ninguém Começas a ter algumas visualizações, tu lembras de qual foi o momento de... uau, eu agora sou uma cena Tu lembras de sentir aquela emoção de... espera aí, isto agora está a crescer demasiado Ou foi tudo muito contínuo, então nem ouvi-se Yeah, eu acho que foi mais ou menos... contínuo, não é contínuo que se diz, é progressivo Foi progressivamente, tipo, crescendo naturalmente Não, 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 não tens, não tens, não tens, não tens, não tens Aqui não dá para, não há second take Mas, por exemplo, uma vez vieram duas miúdas de outra escola à minha escola, tipo, à minha procura Mas isso é porque também eras cute E isso, tipo, para mim e para os meus amigos foi, tipo, uma cena... nós não éramos os putos populares, nem nada, tipo... Nota-se pelos vídeos... mete aí uns... mete aí a dar uns vídeos antigos de nerd Não sei... Não, não mete sem som, mete só mesmo para irmos vendo a cara que estamos a falar Pronto, e tinhas... deveste duas miúdas a... olha, este puto faz vídeo... E de repente, tipo, foram lá, tipo, duas miúdas de outra escola, estás a ver, tipo... e isso foi, tipo, uma cena... tanto que eu lembro-me, já Pois, claro, ainda hoje ainda está marcado... porque... mas imagina, quanto tempo foi do teu primeiro vídeo até monetizares mais ou menos aquilo? Lembras-te assim? Foi para aí um ou dois anos Ah, então os dois anos, primeiros dois anos, estavas só a fazer por fazer, nem havia... E continuaste sempre... E mesmo, depois continuei sempre a fazer por fazer, mesmo depois de ganhar dinheiro Tu... já vamos a isso, porque tu foste assinado pela WTF Fui assinado Não, não, foste assinado Fui assinado, tipo, um... Fui assinado, tipo, um... Relativamente... Ai, olha para ti Estava todo bronzeadão, mano Esta intro, já, pôs um bocadinho a mear Mas imagina, tu foste assinado pela WTF E isso já é mais para a frente, quando assinas mesmo um dos primeiros contratos de influencers em Portugal Isso foi passado, tipo, três anos de criar o canal, mais ou menos Os primeiros dois anos estavas a fazer porque, olha, isto é bacana, divirte-me, tinha seguido umas pessoas Já, no segundo ano, comecei a... começaram a usar os meus vídeos num programa da RTP2 também E aí já dava algum git, que é o tal Verdade de Cada Um, que falámos ontem Ah, tu já ias para a televisão nessa altura? Não me tinha de ir, eles usavam vídeos que eu já tinha feito para ilustrar cenas... Tipo, o programa era um programa em que entrevistavam jovens sobre os temas que afetavam os jovens E depois punham alguns certos dos meus vídeos e do Kiko e do Senna e da Anny Tipo, alguns youtubers que estavam a bater na altura Já, mas já estavas na televisão... É que eu sinto que sempre que falo com algum youtuber, vocês tratam as cenas que são chocantes para 99% das pessoas Por exemplo, para uma pessoa normal como eu, só o facto de teres aparecido na televisão como Oh, entrevistaram-me no outro dia para a televisão, tipo, oh, a sério? Tu, primeiro ano, segundo ano de canal, já estavas num programa de televisão Isso não foi, tipo, life-changing para ti? Do tipo, estou na televisão regularmente? Foi, pá, o YouTube foi bem da fixe para mim Eu era ganda burro na escola Não me interessava por nada, tipo, que houvesse cursos tipo universidade Todos os meus amigos eram bem inteligentes Tipo, todos foram para a universidade Eu chumbei, a matemática, tive de ficar mais um ano a fazer o secundário Um vídeo teu que eu me lembro, que é tu a falar de matemática A E a malta achar-se que é bem importante por ter matemática A Ainda não tinhas chumbado Mas também era um vídeo que mereces chumbar Porque matemática A, eu lembro-me que de facto era bastante mais difícil do que matemática B Sim, mas põe-te... Seu humilde Não, está bem, está bem Tu tiraste ciências no secundário? Não, eu estive em ciências durante o total de pá e de quê? Duas semanas E começaram a dar a primeira matéria de físico-química Que era moles E eu esqueço, não percebo nada Moles não é uma matéria, moles é uma quantidade, tipo Já, eu nem sei o que é que era Mano, tive explicação de físico-química O gajo tentou explicar aquilo e eu Não, vou mudar para a economia Mas eu atrofiava mais com a física Parece tipo matemática Eu nem sei a diferença das duas Então química é química Nem vamos... E física é tipo velocidades e acelerações e forças Eu tenho uma cena que é só de imaginar aquelas imagens de gráficos que eles usavam Tipo aqueles... Estava sempre paralelipípicos, todos estranhos Só isso me deprime um bocado, vais a ver? É mesmo, é mesmo, deixa mesmo tipo... Eu também devia ter saído, pá Tu fiz estas coisas certas É que a economia... Mano, a economia é mesmo muito fácil Economia parece... Economia tens matemática que é difícil e de resto é... Ok, já Eu achei o secundário... O meu irmão esteve em economia, agora está na faculdade Claro, claro Economia eu achei mais fácil no meu secundário do que no meu sétimo ou nono ano Mas muito mais fácil Ok E acabei com boas notas Já Eu queria ir para artes, depois não ia abrir na minha escola O curso de artes Então fui para ciências, todos os meus amigos iam para ciências Mas imagina... E depois abri o curso de artes Mas eu depois pensei, agora também não vou mudar E ficaste lá E que é a pior coisa, não há nada pior do que um gajo que fica no curso por ficar É que vais lá sempre Mas a cena é que eu gosto bem de animais Achavas que ia ser biólogo? Achava que ia ser zoólogo Achava que ia ser o gajo do BBC Eu adorava que houvesse um gajo que fosse só acabar com os sonhos das crianças Desse aspecto Porque, imaginem-me É do tipo A malta que está em economia também tem a mesma cena Mas é, vou criar uma empresa Eu lembro, mesmo na universidade Falava com pessoas, de primeiro ano E todos eles achavam Eu vou criar uma empresa de stores Mas isso é muito mais fixe do que não acreditar Pois é, é verdade Mas é tão irrealista Realisticamente vamos todos acabar a trabalhar num banco É, é, é Eu lembro-me de estar a ouvir aquela conversa E a malta toda a falar de criarem E tu, porquê é que não estás a trabalhar num banco? Porquê é que continuas desempregado? Ah, mano, porquê? Olha Tu fostes para a faculdade? Fui, para duas Não tem nenhuma E tenho aqui e não acabaste Mas tenho dois pessoas ao curso Mas é, imagina, a questão de Já vamos lá, já vamos a isso Mas eu quero entrar mais na cena Porque eu sinto que vais sempre desviar-te do tópico Que é Três anos de YouTube E entra-te a WTF Como é que isso surgiu? Ah, já, era por isso que estávamos a falar disso E surgiu porque eu estava a fazer essa verdade de cada um Que era com uma senhora que depois foi fazer a Ótimos na altura Ok Era a Ótimos, depois foi Zone E depois foi Nós Nomes arcaicos mesmo A Ótimos na altura ia lançar este tarifário Que ia ser uma cena boia diferente Porque na altura os tarifários que haviam Era para dar mensagens à bórbula Tipo extravaganza e não sei o quê E a WTF Ou seja, ia Nós Queria criar um tarifário para jovens Que em vez de dar SMS Desse Net Desse tipo Aplicações e não sei o quê E essa senhora estava a fazer Ia ajudar a Ótimos A fazer a comunicação disso E ela já estava a trabalhar connosco Nesse programa Da Verdade de Cada Um Chamava-se a Verdade de Cada Um Da RTP2 E disse a nós basicamente Para olhar estes miúdos do YouTube Tipo ainda ninguém sabe Porque isto ainda não bateu Ao nível mainstream Mas os miúdos já estão todos Tipo a começar a ligar esta cena E o caraças Isto vai ser a próxima cena dos jovens Muita visão Porque mesmo agora A visão das marcas de irem para YouTubers E assim para algumas Ainda é Mas tipo imagina Na altura não havia tipo Nada Lado mau de trabalhar com YouTubers Hoje em dia trabalhar com YouTubers É tipo Aí mas será que eu quero mesmo Trabalhar com YouTubers Ui então Ah pá Porque há boi YouTubers Imagina Tu não sabes Hoje em dia estás a trabalhar Com um YouTuber E amanhã ele faz um scam Tipo né Não ok Verdadíssimo Já muito verdade Mas é boi arriscado Na altura as marcas nem sabia Eu pensava Tipo e era mesmo o que era São os miúdos que fazem Tipo vídeos no quarto E de repente Há boias jovens que gostam deles Isto é ser fixe Isto não tem nenhum impacto Para nós negativo Claro claro Só que vocês Qual é que foi primeiro Porque eu lembro Que a primeira Que quebrou a barreira De YouTube para a televisão Porque YouTube era uma bolha De Estes putos existem Só na internet Foi a Para mim A primeira foi a publicidade Do Formonas Do Leite da Agros Certo Nós aí já estávamos com a WTF Já estavam com a WTF Pois estranho Olha mas aí Lembras-te qual foi O primeiro anúncio da WTF Lembro-me Não sei se vão encontrar Era nós andar de skate E as nossas caras Nem aparecem muito bem Porque na altura Eles nem sabiam bem ainda Se queriam mesmo assumir Que nós éramos aqueles Miúdos do YouTube Ela veio falar contigo Ofereceu-vos um contrato De olha vocês vão promover Primeiro foi mais daquela Curtiam Tipo não sei o que E tal E Se achávamos que fazia sentido Meter mais gente Na cena E tal E depois chegámos Tipo criámos uma equipa bacana Que era mais ou menos Dos nossos amigos Mas vocês Eles pegaram Foi um move interessante Que eles pegaram Em todos os youtubers Que batiam Nós também As pessoas que já eram Da verdade De cada um Tiveram liberdade Também mais ou menos Para escolher Mais ou menos Quem é que vinha E pronto Não é isto Isto foi a primeira cena Que nós fizemos Mesmo tipo Então mas deixa eu ver Metem um bocadinho de som Aqui na coluna Mas isto foi horrível Puto Isto foi horrível Isto foi tão mau Porquê que foi mau Isto eram as eleições Isto de que? Isto eram as autárquicas De WTR Tu odeias tudo O que tu fazes Porquê que isto era mau? Isto não foi eu que fiz Isto foi a agência De publicidade Mas nunca porquê que está mau Isto Isto não está mau Tipo está o que está Mas a cena é Nós íamos às escolas E todos os anos Inventávamos uma cena diferente Para fazer nas escolas Para fazer nas escolas Neste ano íamos fazer Tipo como se fôssemos Fazer campanha eleitoral E cada um Argumentava sobre cenas Que achava que devia haver Nas escolas Pronto Ok Só que Para além disso Depois também havia Mesmo um passatempo real Em que cada um Prometia tipo Uma cena Eu já não me lembro O que é que prometi Estás a ver? Ah então temos que ver O que é que tu prometeste Mete aí Kiko Mas provavelmente Eu não me prometi nada E digam-me lá Que isso não é uma nobre missão E que não está na altura De alguém olhar por eles Ah eu ia fazer um freak show Já Mete pausa Mete pausa Tu Que idade é que tinhas aqui? 18 ou 19 Ah já tinhas idade Para ter juízo Ok Eu ia dizer que Estás com grande adicção Não estás mesmo Estás a falar bem Eu não tinha esta ideia Que vocês não Eu pensava que vocês Eram muito mais informal A maneira como comunicavam Nesta altura Ah mas aqui estou a fazer tudo Sim claro Não é o Nerd Distrito O grande Nerd Distrito Já lá vamos a esses clássicos Mas Eu vi-te num podcast Mas foi podre Porque depois As pessoas podiam votar E não sei o que E o que ganhasse Ia cumprir aquilo que prometeu E havia pessoas que Havia youtubers Que tinham prometido Uma viagem à Disney No fundo era um passatempo Eu prometi tipo Criar um freak show E quem ganhou? Eu Mas ganhasse eu Ou ganhasse quem fosse Isso não ia acontecer nunca Foi o que eu percebi Tipo da cena Tu estavas a dizer Que agora trabalhar com influencers É mau Porque os influencers Dando-se os scammers Eram as marcas Ah eles escamaram Ah já Tipo desde o início Achas que eles já sabiam Que iam se camar? Eu acho que sim Mas sabes que Tipo eu já falei disto Eu fiz um giveaway Né E nunca entreguei o prémio Porque esqueci-me na altura Passou uma semana E eu já vou fazer isso Depois as mensagens Foram todas apagadas Se calhar foi isso Se calhar não esqueces É mesmo chato É mesmo chato Não se camar Tipo se camar é mesmo fácil Porque fazes aquilo Está feito E não tens que estar A preocupar depois E estar a dar os prémios A parte do ponto de giveaway É fazê-lo Estou-te a falar a sério Mas Eu vi-te não falar No podcast E eu não me lembro Quem foi o podcast Mas era a explicar Que na altura Não havia o conceito De influencers E como tal Tu tinhas que ir para o escritório Lá todos os dias Trabalhar E o que é que vocês faziam No escritório Nada Nós supostamente Podíamos aproveitar Para fazer coisas nossas Mas por exemplo Eu nem fazia vídeos Tipo fazia um vídeo De três em três meses Pois Para o meu canal Na altura Depois tinha Crónicas Na rádio Tinha tipo Umas crónicas que fazia E acabar por fazer As crónicas lá Foi por esta altura Que tu tiveste aquela Rúbrica diária Ou semanal Num rádio Pois é Qual era a rúbrica Consegues pesquisar aí Qual era o nome da rúbrica Era estar-se tudo a passar Também Era patrocinada Pela WTF Eu lembro-me de tu dizeres Que era muito difícil Arranjar conteúdo Para fazer uma rúbrica De rádio Era muito difícil Então Eu fazia vídeos Três em três meses De repente Vim-me obrigado Todas as semanas Ter tipo um tema Que eu achasse engraçado Mete aí um bocadinho desta Esta é a primeira Esta é a única Que tem vídeo Não é? E pá Eu não tenho nenhum problema Aliás Eu sou skinny Eu sou magrinho Mas eles já não fazem Skinny jeans Para magrinhos normais Eles fazem skinny jeans Para etiúpes Ui O carinho de racismo Não é racismo É classismo Na calça Só que depois Eu calço 45 Tu tens Calma Vem-te lá Pausa nisso Que tu já é a segunda vez Hoje que estás a mencionar Quanto é que calças Tu adoras dar esse fun fact Vocês é que quiseram Pôr este vídeo À toa Não Que era-se para explicar Que não consigo vestir As skinny jeans Porque o pé Apesar de caberem nas pernas Tipo O pé fica preso Ah mãe E era difícil Eu imaginei Eu já a fazer este podcast Senti que ia ser uma cena Facílima de fazer E quando comecei Vi logo Eu sou mesmo mal nisto Afinal Afinal Há mesmo uma learning curve E tenho que aprender A ser bom nisto Mas tu és bem bom A fazer perguntas Eu ontem Tipo desde a altura Em que nos conhecemos Estava a apreciar E se tu és fixa A fazer perguntas Interessantes Que não são aquelas Típicas Tipo És a segunda pessoa Que me disse isso Então é porque é verdade Sá duas pessoas Sá duas pessoas Não vão estar duas pessoas Erradas Não mas É que isto é muito estranho Porque tu estavas a fazer As cenas da Double Tap Ias lá E eles Eles pagavam-te mensalmente Era um trabalho Nenhuma marca Trabalha assim Hoje em dia Pois aquilo Era outra altura Era outra altura mesmo Eles pagavam-vos um salário Tu ias lá E ainda foi bueda anos Pois Mas sabes que eu até respeito isso Porque Não sei se foi por relação Que vocês criaram ou assim Havia uma altura Em que vocês já não eram Relevantes no Youtube Vocês já tinham-se todos Saído do Youtube E continuavam E continuavam a ser A cara daquilo Sim Nesta altura do Só que sim Eu já não fazia vídeos Nesta altura A maior parte das pessoas Que estão lá Também muitos de vocês Da vossa geração de WTF Arranjaram relevância Através da WTF E não só Mas passaram para TikTok E assim Todos vocês têm uma Plataforma ainda existente Todos vocês ainda são Ah sim sim Mas de Youtube Já não havia nada E este aqui Para mim foi o pico De publicidade em Portugal De Uma marca a mexer Com influencers bem Que Tu disseste-me Que veio de uma ideia Que vocês tinham De trazer a Think Music Porque eles estavam a bater Esta música É genial Do início ao fim Porque É A vossa parte É pronto É aquela parte mais humorística Até meteram-se Phoebe Beauty Que foi muito bem puxada Que nem fazia parte Do programa Isso foi E eu lembro-me Também parou um bocado A tuca Está toda a gente Está aqui a Phoebe Beauty Com eles E depois trazem Think Music No prime de Think Music No pico de sucesso deles Vocês Gravaram no mesmo sítio Que eles? Já Então há uma parte Que estamos todos Lá no cimo do prédio E como é que foi isso? Como é que foi essa gravação? Não interagimos muito Eu pelo menos Não interagi muito com eles E cumprimentei-os Claro e tal Mas não Não senti Não houve assim Tipo mesmo Uma mistura real Dos dois grupos Pois Também São mesmo Dois mundos Completamente diferentes Mas tipo Por exemplo Eu e o Paki Já curtíamos Do Perp Por exemplo Nós tipo Desde que ele começou Tipo Nós até temos Uma história engraçada A primeira vez Que o Perp Veio cantar Cá A Lisboa Cá não Lá a Lisboa O gajo é de cá de cima É que estamos no centro Tipo Eu e o Paki Fomos a achar Tipo Ninguém vai estar lá Pelo Perp Na altura Ele tinha para aí Duas músicas A do meu copo E a do Perp Season Ninguém vai estar lá Pelo Perp Nós temos de ir lá Memo Representar Mandar tipo Aquele lá Foi em Lisboa A cena Foi em Lisboa Foi a primeira vez Que ele veio cantar A Lisboa E ele vinha a abrir Um bacana da América Que nós nem sabíamos Quem é que era Foi num inter-trap Assim não? Não Porque era só mesmo Esse gajo da América E o Sipin Purp E o Sipin Purp Cantou as duas músicas dele E depois foi o gajo da América E nós nem sabíamos Quem era esse gajo Fomos mesmo pelo Perp E estávamos a achar Toda a gente que vai Vai ver o gajo da América E nós quando for o Perp É vamos estar lá Mesmo a dar todo o sangue Puto, esquece Toda a gente estava lá pelo Perp É sério? Toda a gente a cantar As duas músicas Do início ao fim Tipo O gajo da América Estava tipo numa cabine Assim em cima Estava parvo Olhar para cá para baixo Assim E há E há Porque era Sipin Purp No meu copo Foi meio que O som que Espera aí Ou odiavas Ou odiavas Mas estava toda a gente A falar de Sipin Purp Mas isto é um bom Este aqui para mim É uma ótima maneira De concluir o vosso percurso Na WTF Tu ainda fazes as vozes Pelo que tu me disseste Mas isto aqui Foi a mesma maneira Perfeita de fechar os influencers Na WTF Que é Melhor publicidade feita em Portugal Provavelmente com influencers Diria eu A que mais marcou Tipo isto foi Quantas visualizações É que isto teve Dois milhões numa publicidade E é dois milhões orgânicas Eu lembro-me de ver Lembro-me de um amigo meu Vir cá visitar-me Nesta altura a Portugal Ele é italiano E ele mandar-me mensagem Depois chegou a Itália Passaram duas semanas Bro I keep thinking of this music I don't know what it's like But it's like Só que sim E era esta música Que logo na rádio A publicidade E queria ouvir Nós sofremos Boa foi com a do Uber Uber Oh papá Toda a gente nos dizia isso Mas mereceram Porque essa aí também me irrita Mas não fomos nós que inventámos Está bem Mas se me tessessem para cantar Uber É essa Tu alguma vez sentiste Que perdeste uma ideia Porque vocês Na vossa altura de Youtube Era o Youtube Era o Youtube Que teve muito A internet já teve muita cultura De não dê sell out Antigamente era grande problema Que fazer marcas Era dar sell out Já na minha altura Era mesmo E hoje em dia É estranho se não fizeres marcas Claro Acho que o único Youtuber Que faz marcas é Pedro Lourenço Mas hoje em dia Está bem saudável Isso Tu dizes mesmo assim Bem agora vamos tirar aqui Um bocadinho do vídeo Para falar Já agora aproveitamos Para falar do nosso casino Ilegal de hoje Tipo E na altura Tipo Isso era bem mal Tipo Muitos vídeos que eu tenho Ainda públicos Tipo aquilo são publicidades E não está É ilegal hoje em dia Fazer isso Não está explícito Que é uma publicidade Quer dizer Para quem tenha dois Para quem tenha dois Desses testes É explícito Mas eu tentava Arranjar um vídeo todo Em torno da cena Que eu estava a publicitar Isso é bem sell out Isso é sell out Porque Mas na altura Na vossa altura Vender-se a uma marca Era tipo É o pior Mas lá está Porque na vossa altura Era muito O que é que é real E o que é que não é E vocês Os youtubers A seguir a vocês Porque tu és a primeira geração Estamos na terceira Agora a entrar na terceira E a segunda Ainda é a mais prevalente Que a segunda geração Diria que é o ano Divide lá isto Por outras gerações Primeira geração És tu Mendes Que era o diário do Mendes Tu me esqueci de pessoas Miguel Luz Ah o Miguel Luz Para ti ainda é da primeira Já Primeiro é que passou Para a segunda Também Porque isto vai sempre passando Há pessoas que estão entre Claro Claro Tu também passaste para a segunda Da minha perspectiva O Luz é a segunda Pois já O Luz As miúdas todas Da maquilhagem Quase todas Ai ai O YouTube feminino Não percebe mesmo nada E depois A segunda geração É O Ant 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 Que estão todos ainda Prevalente E a terceira geração É Eu não estou Ainda não estou Numa geração Porque ainda não Não cresci ao ponto Mas é Coutinho Pedro Lourenço Primos Primos Exatamente É o melhor exemplo Primos Aquela malta toda Do grupo Fiski Começou agora Mas é estranho Não ter havido uma Entre Casa dos YouTubers E grupo Fiski E Primos Não há Foi poeta de tempo E agora ainda não mudou O YouTube só tinha Quem é que está a bater mais agora Em números Os Primos O Ant Primos Tiagovski Ainda são os maiores Da segunda geração Que ainda estão a bater mais E isso só acontece em Portugal Porque Isso é grande mérito Até pá É Mas é sinal de É sinal de Não há YouTubers suficientes A começar Porque o que acontece Naturalmente É O conteúdo começa a mudar E o nível de entrada Fica cada vez mais difícil E a geração anterior Não consegue acompanhar Por exemplo Nos Estados Unidos Manter-te relevante Dez anos É uma tarefa Difícil Estás sempre a competir Com alguém Em Portugal Imagina Quem é que está A crescer Eu sou YouTuber Agora a surgir Minimamente E ainda estou muito no início Ainda passei aquela barreira De 50 mil Quem é que está a surgir Ao mesmo tempo que eu Não te consegues pensar Em 5 pessoas Raider Mas Raider já está Raider já é YouTuber Há mil anos Mas agora Neste novo canal Que é Um ano Dois anos Já Pronto Raider Mas Raider Para mim já era grande Porque eu acompanhei Aliás Eu tenho uma mensagem No Facebook Para o Raider Disse uma vez Tipo O ano passado Ele devia ter Para aí O ano passado No sudoeste Ele devia ter Para aí Sei lá Se ele tivesse 500 pessoas A ver Às 3 da manhã Era bué E eu disse E eu disse-lhe Tipo Puto Tu vais ser o gajo Mais influente Da cultura web Natuga E aí Hoje em dia Se não é o mais É ridículo Ele é É o segundo mais Mas ele Encontrou mesmo O seu nicho E eu odeio Estas merdas Quando não é o Raider Já vi outras pessoas A tentar fazer O pessoal tenta sempre Ir demasiado longe Ou ir fazer um joguinho Foi isso que eu curti Tipo Quando vi a primeira vez É engraçado Como eu conheci o Raider Tipo Eu entrei Tipo Ele estava a fazer Live no Insta Eu entrei Não sei porquê Tipo Cliquei só para ver O que é que estava a acontecer E o gajo viu Tipo Ficou Ei Anaro Tu tens de vir É a live logo à noite E eu Ok Fui lá E curti Bué Tipo Da maneira como ele Como ele goza Com toda a gente Mas sem Sem ofender Tipo O gajo sabe mesmo É sem dizer nada Eu sinto que o gajo Sabe mesmo Bué Bem lidar com pessoas Tipo Com vários tipos de pessoas Ele tem grande talento nisso E ele Isto Ele sempre Ele na altura de Minecraft Ele era grande Mas Nunca foi o maior Percebes Ele esteve sempre Bem na sombra do Niobo E depois o Niobo parou Ele perdeu um canal Com 100 mil Subscriptores Sim Ele disse Que é completamente absurdo E Ele ia fazendo conteúdo E epá Eu lembro-me que Ele quando me seguiu E disse Ah eu faço collab contigo E nem precisa de me fazer um quadro Porque eu fiz um quadro para o Mr. Nick Eu fiquei tipo O Ryder No way Mas nem sabia bem Que ele estava a fazer conteúdo De chat Depois vi um vídeo De chat E fiquei tipo Isto é impossível Não estar a exploder É impossível Se continuar a fazer isto regularmente Isto não bater Porque Se deixares aí os clipes Vamos ver Nos momentos É que ele também apanha cada um É que na minha altura Não sei se ele é assim De thumbnails crazy ainda Mas na minha altura As thumbnails dele Era a cena Eu lembro-me de gozar Eu lembro-me de gozar Sobre isso com ele De Até quando ele era Shots de Semen Já 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 Mas A questão é Tu sentes que O Ryder era de outra altura De Youtube E eu lembro-me que tu Na altura Metias E mesmo nas tuas músicas Mas já falamos Sobre as tuas músicas Mas tu tinhas Bué comentários sobre O Youtube real Ser a tua altura E depois o outro Youtube Ser A divisória E pá Mas isso começou-me a chatear Também Foi por isso que eu parei De fazer vídeos O que? O último vídeo que eu fiz Foi Imagina Houve ali uma altura Que eu achei Que já não estava a curtir De fazer vídeos E achei que era por causa Das publicidades De Da WTF? Não De todos os vídeos que eu fazia Era com alguma publicidade De alguma merda E fazia o vídeo Já não era genuíno E já não estava a curtir Então Fiz um vídeo a dizer Que ia parar de fazer isso E agora Mas também Não tinha assim Grandes ideias Para O que é que havia de fazer E pedia às pessoas Tipo O comentário que eu mais gosto Eu vou fazer um vídeo sobre isso E o comentário que eu mais gosto Era do tipo Fala desses Youtubers Que partem iPhones E não sei o que Só pelas views Tipo E eu não queria nada Falar sobre isso É esse É esse do Partiu o meu iPhone E aí Esse vídeo foi Ah Isso é enorme recente E esse vídeo Foi horrível de fazer E depois desse vídeo Puta é incrível Como tu tens a mesma idade aqui Que tinhas nos vídeos De 2012 Eu fui mordido por um vampiro Não Já Tu não envelheces Mas Mas nessa altura Tu sentias isso Nessa altura Tu sentias Que o novo Youtuber Era mau E que o teu Youtuber Era real Não Eu lembro-me de tweets De isso E cenas assim Eu senti isso Tweets Já Eu senti isso Numa altura Mas depois Imagina Eu aqui já me estava a cagar Já era do tipo Mano Vejam o que vocês gostam Ok Então sempre tipo As pessoas Eu sentia que as pessoas Me usavam como tipo O gajo Tipo Oh não é Os outros não são bem maus E vocês é que eram bons Claro E eu não queria nada Tipo ser esse gajo Era tipo Mano Se são maus Não vejam Tu eras muito aquele O alvo Do saudosismo Que era tipo Na tua altura Que era bom Fazem sempre isso O pessoal hoje em dia Eu não queria nada Ser esse gajo Tipo Na minha altura Que era Sabes que isso não é merda Que mais me irrite Que o pessoal não perceber Que Nós vemos O pessoal agora fala Da casa dos Youtubers Do tipo Isto é que era Ah era boa Do conteúdo de Youtube Mano Na altura da casa dos Youtubers Eles só levavam weight Eles tinham um imenso apoio Mas eles tinham um imenso weight E muito weight Era com razão Estás a ver Era de As publicações Lembras-te daquele Scam De Scam Não foi Scam Nem perte isso Mas começou logo Aquilo mal Que eles fizeram Publicidade para o olá E não disseram Que era publicidade Não E aí Eles fizeram logo Uma cena assim A casa dos Youtubers Foi controverso A malta que agora Olha para trás E só vê os vídeos De crossbar Ou lá O que é que era E pensa que era tudo tranquilo É tipo o síndrome morangos É isso Não mas morangos Ainda tive questões Há pouco tempo De pessoal a dizer-me Eu disse Morangos Objetivamente Era muito mau acting E um gajo A tentar defender-me Tipo Opa não era nada Tu é que agora Vês os atores E estão melhor Não é tipo morangos Não morangos era horrível Mas tipo prontos Era o que era O plot em si Nunca vi Por isso não posso comentar Mas Era Tuga Não Se fosse Strawberry Sweet Sugar Já vi Não Nós tivemos a ter Esta conversa Off camera Que é Eu não acompanho Nada português Quase nada No sentido de Youtube português Acompanho tudo E sempre acompanhei Mas não acompanho nada De séries de televisão E assim Tudo o que eu vi Foi de lá fora De tudo o que é televisão Não consigo ver Portugal E E o pessoal Leva isso um bocado Como se eu não curtisse De De Tuguisses Que era como lhe chamavam Mas morangos com açúcar Eu lembro-me Especificamente Ver aquele em miúdo E ficar Parece-me Bueda mal Parece-me Bueda falso Nem era mal representado Que nem sabia O que era representado Mas era tipo Isto é Bueda falso E hoje em dia Tipo O pessoal está Cheio de nostalgia Tipo Aí os morangos Que vão açúcar Antigos É que era um bom E não é Mas é E é o que acontece Provavelmente Há os miúdos Que vinham à casa Dos youtubers E hoje em dia Estão um bocadinho Mais crescidos Mas pensam Tipo Tem O que eles se lembram É a emoção Não é Mesmo o conteúdo Mas tu É a emoção Que sentia Tipo é Tu nunca tiveste A tua fase De grindar Vídeos De Tipo é da Vídeos para Crescer mais E não conseguias Ou não querias Não conseguia Nem queria Não queria Eu sei que não querias Mas imagina Não é que não queria Crescer mais Claro que queria Mas não a todo o custo Não é esse custo Que eu sinto Que é uma cena Que todos os youtubers fazem Eu também faço parte disto Que é Eu meto bem vídeos Porque eu curto Primeiro curto ver o crescimento Que tens de meter Esses vídeos Mas Porque sinto que Tens muito mais ligação À comunidade Se estiveres sempre a meter vídeos Sempre a ver E sou meio viciado nisso Que é o problema que eu tenho E curtes daquela Primeiro momento Em que metes E estás a ver os comentários Isso já nem tanto disso É mais ver os comentários Eu não curto muito Dessa fase Isso dá-me ansiedade Essa parte Em que eu meti E agora o pessoal Está a ver mesmo Aquilo que eu fiz Eu depois só vou lá passado Vá um dia Eu imagina Para mim Eu sempre quis Fazer Youtube Então eu lembro-me de dizer E eu disse Ao Francisco Martins Que mais uma vez está na produção Mas hoje não tem câmera Para termos o wide angle Mas eu lembro-me de dizer Ao Francisco Martins Não Francisco Martins Nunca te chamo isto na minha vida Mas lembro-me de dizer ao Kiko No início do ano passado Os meus vídeos estavam todos A ter 2.500 visualizações E eu dizia mesmo Putz Se todos os meus vídeos Não descerem das 2.500 visualizações Já estou mesmo feliz Já continuo a fazer Youtube Para o resto da minha vida De Como o hobby Ou o que seja Só a ideia Ter uma comunidade A ver os meus vídeos E eu poder falar É bem fixe E o pessoal trocar ideias E dar-me outro ponto de vista E a tua é bem bem fixe A comunidade E as brincadeiras Que tu fazes com eles Eu sei que eles são meio estúpidos Mas eu adoro Quando eles vão comentar Tópicos Pai Eu já Eu era um gajo Que era bem-me de fechada antes E agora Tento ser o oposto E É mesmo bacana Poder ver a perspectiva De pessoal que me segue Que eu sinto que é pessoal Que já está mais ou menos Alinhado com os meus valores E dão-me assim Com os valores não sei Mas com as tuas Com as tuas brincadeiras Eles entram sempre na brincadeira Exatamente Isso é bem fixe Mas tu também tinhas Essa comunidade Que eu lembro-me de pessoal Eu não sei qual era o teu mimo Não sei Mas no Discord E assim é mais engraçado Eu tinha por exemplo Havia um Tumblr Que fazia tipo GIFs dos meus vídeos E assim Tu era Não Tu também tinhas Só que na altura não havia Não tinha essa comunicação Assim tão direta Foi a minha primeira preocupação Foi Deus A primeira cena que eu fiz Foi tipo Onde é que eu tenho aqui Uma cena em que Possa falar com eles E eles possam falar de volta Estás a ver? Também agora Com as lives Isso é É o que toda a gente faz É vai para live streams E é a comunicação mais direta Isso é mais fácil Tu nunca estiveste em live stream Põe não? Fiz uma live stream Quando o meu canal fez 10 anos Ok No youtube E no início Fazia live streams Tipo num site Que havia Que as outras pessoas Também podiam pôr câmera Então estava tipo Com um pai Sete pessoas Tipo e estávamos Todos a falar E assim Mas nunca fiz Mesmo lives Quer dizer Já fiz algumas vezes Mas não Nunca foi uma cena Tipo Agora faço lives Estávamos a ver Mas eu também sinto Que tu nunca te Nunca tiveste a tua fase De agora vou ser isto E vou focar-me bem nisto De criação de conteúdo Sem ser animação Agora estás mega na animação E as pessoas pensam em NERV E pensam na animação Podes meter aí o vídeo do Loner Que ele fez É o clássico E nem foi preciso fazer pesquisa para isso Imagina No mundo da animação Agora estás grande E é a tua cena Mas eu acho que é a primeira cena É que tu dedicas mesmo Como um trabalho ou não É o que tem sido Mais parecido Com o trabalho Quer dizer De antes Quando íamos às escolas E não sei o que Todos os dias trabalhava Todos os dias íamos Pois é A WTF metia-vos a ir às escolas Já já Às vezes tipo Duas escolas por dia Tipo durante Era boa dizer que te apanhei A fumar ganza À porta da minha escola Se calhar era melhor cortar Não era eu Não mas Vês um gajo de magrinho A fumar ganza Sou louco Não Eu lembro-me perfeitamente Mas O que é que tu dizes? Porque eu tinha a mesma cara Pois tinha Eras igual Eras igualzinho Mas Quando tu Ias às escolas Tiveste alguma Porque tu ias lá Fazer palestrazinhas De Todos os anos Nós íamos quase sempre Na altura das listas Ok Todos os anos Arranjávamos uma cena nova E pagávamos para ir às escolas Ou era tipo o salário? Não era o salário Ai que estranho Não tinham incentivo a ir Estavam a ir por ir Mas também havia Bué meses que não fazíamos nada E recebíamos nem mesmo o salário Pois Isso é mesmo mal trabalhado da marca Que é tipo Vocês não têm incentivo A fazerem mais cenas Depois quando era anúncio para a TV Recebíamos um bocadinho mais Mas não Aquilo que seria Tipo mesmo Um anúncio para a TV Estás a ver? E como é que era nas escolas? Horrível Eu não partia Então? Pá Tinha Miúdos à minha volta A puxar Foto Tipo No fundo nós inventávamos cenas Para ir lá fazer Mas no fundo O que nós íamos lá fazer Era tirar fotos E coisas com os miúdos E éramos uma desculpa Para também poderem entrar Pessoas do WTF A dar cartões Ok Ah Era uma máfia Mas diz E pá E eu Pronto Era o mais popular Do grupo Mas os meus amigos Também passavam mal Mas eu Pá Ficava mesmo Circundado de miúdos Eu não conseguia fazer nada Tipo Passar de uma beca Quando era hora de bazar Muitas vezes eles tinham De mim lá a buscar Tipo E afastar mesmo os miúdos Estás a ver? E depois eram miúdos pequeninos Tipo E eu sinto que A maior parte deles Nem me conheciam Nem viam os meus vídeos Só que criava-se uma cena Tipo todos estão ali A ti pedi fotos E autógrafos ainda Na altura também eram autógrafos No meu mesmo papel Pois Nunca dei um autógrafo Ah já dei já Mas já não existe E E outros outros Viam os outros E criava-se ali Tipo uma cena horrível E puxavam E tocavam E eu não sou nada De toque Nem de Mas tu Imagina A fazer O que tu fazias E a fazer listas Eu também cheguei a fazer listas Mas listas eras paga à parte Mas nós nem recebíamos quase nada Tipo Imagina Eu comecei a ter É o que eu ia dizer Na vossa fase As listas não pagavam O que pagavam Eu acho que nós Fomos as primeiras pessoas Assim a ir a listas Pois Nesta altura As rappers Nesta altura As rappers não iam Para metem um bocado de som Para ver o que é Calma E tu estás lhe a dar Boa aqui Calma Estava a fazer um stand up É boa Sempre estes minhas Tinhos Ah Aia calhou muito também Podes meter Podes Podes meter Tira o som das colunas Para você não sabe A tica Yeah Yeah Podes Kiko Se calhar vai tirando O som do Youtube É melhor Yeah Mas este Mas pronto Era o que era Não Pronto Isso vamos tirar É no ar Como é claro Mas Tu É que imagina Agora de listas Eu Para mim não fazia muito sentido Convidarem-me para listas E mesmo assim convidam-me Se fores um Youtuber grande E tiveres uma comunidade Lifestyle Tu consegues fazer as listas Durante ali Duas semaninhas E tirás os teus 5, 7 mil euros Na boa Muito facilmente Tranquilamente Na vossa altura Era mais de Aia estamos a ser pacos Para ir aqui Vamos Temos que ir E nem éramos pacos Tipo Na maior parte delas Só Tipo imagina Eu comecei a ter Bué pedidos E comecei a ir Com amigos meus E assim Mas eu sou um gajo Bué desorganizado Tipo Responder a pessoas E isso Para mim é Bué difícil E então O Konguito Ofereceu-se para Ele organizava-me a cena Toda E marcava-me as merdas E o caralho E vinha comigo A todas as listas E foi aí que nós Começámos a ficar amigos E E o Konguito E o Konguito também é bom Para a Hype Man E a Paula Sim mas ele não era Meu Hype Man Ele tipo Tinha a cena dele Eu tinha a minha Ah ele já fazia vídeos Na altura Sim Ok E ele já E ele sempre foi um gajo Bué organizado E bué Bom nessas cenas Mas já recuperou Da cena toda Do Não sei Mas já não estão tão próximos Não Há bué tempo Que não estou com ele A última vez que estive com ele Foi no sudoeste Ok Que ele estava lá A trabalhar com a Pronto Mas começaste a fazer listas Com ele E foi isto E ele Eu tinha bué convites Para ir a listas Ele era um youtuber Um bocadinho mais pequeno Que eu Não tinha tantos Mas tinha essa cena Que uma mima ajudava Bué Então Ele organizava tudo E nós íamos Os dois a listas E normalmente Nós pedíamos As despesas Ah sério E há Tu querias ir Eu queria ir mano Eu queria ir tipo Para a Tuga Estás a ver Tipo A explorar cenas Conhecer Tipo E há Interessante Só depois Pá aí a segunda metade Das listas É que já começámos A pedir tipo Algum guito E era uma cena ridícula Tipo Que é um 100 pau Tipo 100 para cada um Ou 90 para cada um Ou Tipo 90 a dividir pelos dois Tipo cenas assim Para fazer listas Só se concordares Bué Com o plano da lista Tinha Não Era só Tipo Se querias votar mesmo Para mim era uma experiência Na altura Pois Ias explorar a Portugal Eu tinha Foi antes da WTF Antes de tudo Eu tinha Pá aí 17 anos E eras tipo Era fixe ser a celebridade Eu não gostava muito De ser reconhecido E assim ficava sempre Bem encaralhado Sabes que quando as pessoas Me dizem isto 90% das vezes Eu acho que estão meio A mentir Mas tu notas Completamente Que é real Tu não consegues Levar um elogíbro Não sei se já disseram essa Tu não consegues Tu ficas todo Eu fico encaralhado Parece que te acabei de insultar Imagina Malta Para quem não sabe O nerd Para quem não sabe Que é toda a gente Porque ele não promove Mas o nerd faz música E eu ouço o nerd Há imenso tempo Eu ouço o nerd Desde que começaste A lançar aquilo No Soundcloud E és incrível na música Como o Paulo Já devem ter dito E mesmo assim É mesmo difícil Ter uma conversa contigo De música Sem tu te dizer Ah mas Não sei Começas a estirar Com este tom Não sei Não mas fico É contente que tu curtas Tipo obrigadão Não eu sei Eu sinto-me mesmo Feliz Quando alguém Tipo me elogia à música É raro Tipo Por acaso Mas De vez em quando Vêm ter comigo Nero Nero E eu penso Que me conhecem Tipo dos vídeos Ou assim E dizem Oh curto bem Dos teus sons Mano Que é muito melhor E para mim é Uefista Muito melhor Claro Malta Só que a questão é Eu estávamos a falar De ser reconhecido E tu não queres ser reconhecido E já te reconheceram Em sítios chatos Há sítios em que é chato Ser um nerd Ou não Há sítios Uma vez E Este meu primo Arranjou merda Na feira de Corroios E eu fui lá E fui reconhecido Pelos gajos Claro Com quem ele estava A arranjar merda E como é que foi E foi fixe Ainda bem Mas só que assim Eu entrei na feira de Corroios Eu sou de Corroios Ué gente me viu E não sei o que Então mano O que é que se passa Tipo começaram a ver Que eu estava Tipo Bifado Bifado E eu fui explicando A situação E às tantas Estava com Ué um molho De dreads Estás a ver Uns a fumar ganza A beber Tipo todas as coisas Para irmos Para ir confrontar Os outros gajos Que até eram miúdos Da minha escola E nisto Tipo estou eu Lá nesse Nesse ambiente Mau aspecto E estão miúdos A passar Ai a mãe Olhar o nervo Não sei o que E tipo as mães Agarraram-nos Pois Mas é essa Eu só comecei a ver A parte má De ser reconhecido Quando Olha Fui fazer o exame De condição Já vemos aí Se malta Foste reconhecido lá Mas foi o melhor E eu tenho que aqui Dar um shout out Foi o melhor reconhecimento Que foi Tu vais para a sala Do exame de condição E é uma sala Em que está tudo calado Ninguém diz nada Está tudo à gente nervosa E toda a gente quieta E só estão lá os instrutores Tipo tudo em silêncio Entra Um gajo Boa da alto Entra Senta-se Olha para mim Shout out Lopes E só isto Mas essas interações Boa e saudáveis E eu não conseguia ser tão bacana Como esse gajo foi Ou eu não ia dizer nada Ou ia dizer Bom Lopes curto Boa da tua trabalho Que era bacana Também era na boa Mas era tipo Vou-me levantar Para ir lá E depois Ias mesmo cumprimentar Pois já Ele foi só tipo Shout out Lopes Eu curto dessas Eu hoje em dia Já não sou tão reconhecido Mas quando sou É sempre cenas mais saudáveis Mais fixe Quando eram mais miúdos Era mais estranho Mas ainda era bem ruim Tipo já me aconteceu Eu estar a comer no fórum Tipo eu na altura Depois acabei por deixar De ir a centros comerciais Porque andar no fórum Era horrível Estava a comer no fórum Com os meus pais E tipo vieram uns miúdos Pedir uma foto Pá e eu aí Passei mesmo da cabeça E disse Não estou a comer Já Tiveste essa Tiveste essa E eles Ah já na boa A gente percebe Não sei o que Então sentaram-se tipo Na mesa ao lado À espera que eu acabasse Já E eu depois levantei E disse Então vá agora lá Tirar a foto Tipo não vão ficar aqui A olhar-me a ver-me a comer Eu não sei se Eu nunca Eu nunca apanhei essa Eu não sei A única má que eu tive Eu já te contei Foi Estava com ele também Estava num evento E veio um gajo Atrás de mim E eu estava naquele modo Imagina-te Quase naquele modo Meio a dormir Já eram seis da tarde Estive o dia todo A tirar fotos E assim O dia todo a tirar fotos Não Não é Não 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 O meu tirar fotos É tipo Uma foto a cada dez minutos Tanto Mas Tiveste o dia A conhecer pessoas E assim É meio exaustivo Então tu Quando eras agarrado Nem imagina O gajo Bate-me mesmo assim Tipo No ouvido Aqui né E eu Estava à espera que fosse um miúdo De doze anos Ou assim Era um puto crescido E eu indo para trás Puto Não me faças isso Por favor Mas depois passou-me logo Ok Só que a questão é Mas irritou ali No meio Tipo É para foda-se Aí se eu lhe pudesse Tipo mandar um copo à cara E depois tipo anular isso Já Mas apetecia mesmo Porque a mim me irrita Eu sei Eu tenho essa parte Eu tenho essa parte Bue grande E bué Ai aquela malta Que não sabe Que não pode tocar Tipo que é bué E na minha escola Dava um mesmo Não mas eu não estou Estou a dizer Fãs que Estocam Sim também Tinha dessas A mim não me acontece Mas já havia acontecer De irem pedir uma foto E fazer assim Puto Uma vez Há bué De anos Logo das primeiras vezes Eu acho Tipo nem era bem reconhecido Ainda nessa altura Fui à festa do Avante E fumei uma sentada E quando me levantei Tive uma quebra E tipo os meus amigos Tipo agarraram-me assim E eu estava tipo assim E pá Vem uma gaja Agarra-me na cabeça Tipo eu desmaiado Agarra-me na cabeça E diz assim Tu és o nervo E ai os meus amigos É que tipo Tiraram-me Tava-me e ficaram Não não é Não é Tipo que Mas tipo Foda-se Eu não me lembro disso Tipo contaram-me Ai meu Deus Mas lá está Eu acho que também Não é censurar a malta Porque eu lembro-me de Por exemplo Eu tirei uma foto Com o Cabana André E deve ter sido Bueda Não é rude Mas deve ter sido Bueda Porque para mim Eu tirei foto Com o Cabana André E hoje em dia Falo com o Cabana André Pessoa 5 estrelas Só que na altura Era Quando o Cabana André Era as bocas do WhatsApp Estás a ver E eu lembro de tirar foto Aquele puto bêbado A tirar foto com Oh não Ainda pior A do Cabana André Foi deschilada Estou-me a lembrar agora Mas com o Farpe E o Farpe é conhecido Por ter aquele eggzinho Não tirei Não tirei Estávamos a passar Ele passou por nós Puto Odi Para baixo Eu não sei como é que Eu o reconheci Estava a andar E ele disse Olha o caralho Tu és especialista Em youtubers Não mas sou mesmo Não mas nessa sou Eu sei perfeitamente Como é que o reconheces Tu és Tipo Tu conheces o e-mail Eu sou Eu sou E o gajo passou E ele disse É o Farpe É o Farpe Tipo Isso é pior Quando ele estava do Udi Não e quando nem falam contigo E tu sabes que estão a falar de ti E depois é tipo Sim Eu disse Oh Farpe E ele está a andar E faz-me só isto assim Estás Ok Algo que eu faria Não Não Faz aquilo de Imagina Se o Playboy Carty Me fizesse essa Ok É o Playboy Carty Mas é o Farpe Tipo Ele podia ter só cagado Não Mas o Bébés Tipo Faço também só Já Não Agora que eu penso Estúpido Se quero estar a tentar Em sítios onde há mais jovens bêbados Tipo festivais Ou Bairro Alto Tipo Bébés Há essas Tipo Não E eu às vezes Passo Eu agora só sou reconhecido Onde há jovens bêbados Pois Tu sentes que a nova geração de Youtube De malta Por exemplo Que vê vídeos Já não te reconhece Ou ainda vai Acho que não A malta que vê Não Acho que não me reconhece Pois Os miúdos de hoje não Claro Miúdos Mas estamos a falar Por exemplo A minha comunidade Certeza que sabe quem tu és Que a minha comunidade Também é Será Unicamente Já Tenho a certeza Que já mencionaram Para trazer-te mil vezes Ok Obrigado comunidade Não mas é mesmo A comunidade de primos Só recebeu mensagem Só é popular Desculpa Desculpa Vamos falar agora Sobre uma cena diferente Que tu não curtes muito falar Eu acho que tu não curtes muito falar De 90% das cenas Que é sobre ti Mas Tu estiveste nos cinemas Eu tive um filme no cinema Havia uma altura No Youtube Que tu dizes que foi Vocês começaram mais ou menos isso Que era a altura Que toda a gente começou A fazer filmes Que era filmes Sempre Era o Era aquela Era a mesma aquela ideia De filme de puto Que é Aos maus E aos bons E é Vamos roubar isto ou outro É a mesma aquelas ideias de filmes Que toda a gente tem E pensa que os amigos fazem E depois eram feitos E Tu tens o Ruas Rivais Que é um filme super conhecido Mas também tens o Disciplo Ali O Disciplo é o 1 E o Ruas Rivais é a sequela Ah é a sequela Ok Nunca vi nenhum Achas que ainda mantém A qualidade? Não Acho que alguma vez tiveram a qualidade Imagina O Disciplo Para um vídeo Completamente feito por Youtubers Menores de idade Para o Youtube Acho que está uma cena gira Ok O Ruas Rivais Sendo que já é uma cena Que tem uma Pretensão De ser uma cena Um bocado melhor Tipo tem Tens lá Buenomes Que fizeram questão De trazer tipo Ruinas E Raminhos E Buen da Gente Valsacina Whatever A irmã do Sam Da Kid A Catarina Mira Yeah Precisa em Catarina Mira Eu nunca a vi E Achas que não ficou tão bom E acho que Está só cringe Hoje em dia Nem consigo ver nada Daquilo Tipo Ah ela é a atriz A Catarina Mira Yeah Ah that's crazy Yeah Isso é insano O filme de não ter ficado Grande coisa Quando Mas imagina Não tem que ficar Grande coisa Na altura Se calhar O Stronto Sai Acho que o Stronto Saísse hoje em dia Por acaso Acho que mantém Eu nunca tive A minha moca De Stronto Mas acho que Se o Stronto Saísse hoje em dia Tinha um hype Ainda Yeah Provavelmente Eu também Eu não conheço assim Tão bem o Stronto Só aquelas partes Memo bem icónicas Do bar da praia E esse tipo de zonas Não conheço mesmo O filme do início Ao fim Mas eu não gosto Muito também Desse tipo De filmes Mesmo os que são Bem feitos Tipo por exemplo Balas e Bolinhos Eu não curto muito Eu nem sei Sei que existe Nem sei o que é Mas A cena é que O Stronto Eu acho que o pessoal Se esquece O quão impactante O Stronto foi O Stronto Tinhas todos os teus amigos A fazer aquela dança Foi mesmo cultura Impactante Eles eram Os gajos Aliás Foi o que lançou O Alexandre Santos Que ainda hoje Está aí Proeminente Como tudo E vocês eram Um bocado A competição Do Stronto Nesse aspecto Ou não Eu sentia Que havia assim Uma certa Curtos mais De Ciplo Ou de Stronto Era Nós éramos os de Lisboa Os Gunas de Lisboa E eles eram os Gunas do Porto Tipo O Stronto Quanto é que vai ter O Stronto 1 Deve ter sido apagado E acho que vai valer Mas nunca houve Tipo rivalidade Entre nós mesmo Ok ok Era tipo só as pessoas Tipo Eu curto boé Do Alexandre Santos Tipo Como pessoa Tu Deves ter privado Como boé De pessoas Que se tornaram Enormes na carreira Não De pessoas Que tu apanhaste No início E depois Eu já dormi No mesmo hotel Do que o Diogo Pissar No mesmo quarto Como assim? Pá Sabes o que é que é Vídeo? Sim Era tipo Na festa de youtubers É um evento Que havia de youtubers E davam prémios Tipo É o melhor canal de música É o melhor canal não sei o que E na altura O Diogo Pissar Era um canal de música E não fazia a menor ideia E ficou no nosso quarto de hotel O meu E do Pac E do Conguito E deve ter achado Que nós éramos miúdos Bué Caóticos Porque éramos uma beca Eu sei que nós fomos sair E ele não veio connosco Aí ficou E ficou E ah vocês tinham de estar Noutra Nós estávamos Nós éramos já ar de córre Já nessa altura Sim E como é que foi Essa experiência? Ele foi bué simpático Tipo Ele é um gajo Bué simpático E a toda a gente Diz que ele é 5 estrelas E aí é que tiveste com o Diogo Pissar Esse é o exemplo perfeito Para a pergunta que eu fiz Diogo Pissar Na altura que ele não era Não era Era um youtuber de música Cá cá imenso Por acaso Tu também tinha Nunca chegaste a prazer Na altura nem sei se ele ganhou o prémio Acho que ganhou um gajo Que era o Tiago Braga Ou uma cena assim Também não merecia O Diogo Acho que o Diogo ainda está a fazer isto tudo Para tentar a galhada de vídeo Ele chegou a ir aos ídolos Ou um desses É calhar Até foi antes De ele ir Não tenho a certeza Foi antes dele ter Gravado aquilo De ele ter ido aos ídolos Ou uma cena assim Pois E isso dos ídolos Também era uma moca Que já não existe muito Agora o The Voice Ou o The Voice Pronto Quem diz ídolos Diz Sim sim Eu estava a dizer um desses Mas Tu não quer Tu entraste na cena das paródias Ou não? Eu fiz Eu fiz uma que é Eu não vou estudar Com uma música de Sandro G Que já recebi Propos do Sandro G A pala desse som Cala Só por aí já fez Já valeu a pena Você recebeste Propos do Sandro G Tu viste o Sandro G Bifou um youtuber Agora também Mas eu não sei Se isso foi real Ou se foi Foi real Foi real Foi real Foi o Filipe Limões Eu sei a cena Basicamente O Sandro G Publicou no Instagram Dele oficial Tipo este puto Brincou com a minha terra Ou assim Foi um bocado também Mas foi Pelo que eu percebi E foi o Sandro G Que lhe disse Pelo Olha fala com este gajo Sim Mas depois não gostou Da maneira dele Eu acho que o Sandro G Não podia dar à espera Que fosse o Filipe Limões Nem sequer fez assim Nada de grave A única coisa de grave Que fez Foi eles pedirem Para ele não filmar Ali em um sítio Onde estava a haver Tráfico de droga E ele filmou E isso é bem grave Logo aí É excomundado Mas ele nem pôs as pessoas Ou pôs Tá bem Mas logo aí Mas imagina Tu estás a dizer Que não é muito grave Porque teres no espectro De já teres visto Um Pedro Lourenço Já te viste Já viste as cenas cá E imagina Põe um cota Como o Sandro G Ver o puto A ir falar assim com as pessoas A ir meio que a gozar com as pessoas Já é estranhíssimo O Sandro G deve ser de certeza Um gajo comum Do mundo Com o noção das merda Mas imagina Este novo Isto conteúdo Mano Tu já viste o filho mais novo Do Sandro G Não Mano O gajo é de É que anda a vaca Tem boeda musculado Mano Foda-se O Sandro G já era enorme Este conteúdo De Não é de desrespeitar as pessoas Mas de ter o humor De desconforto público É relativamente recente Porque o que havia antes Era muito mais Brando Tipo Fala boi Bocage Bondage Bondage Bocage Também Bocage É artista Mas eu prefiro As artes Do Bondage Mas Falo-se Do Bondage Mas Aquilo não era Minimamente No mesmo espectro Mano Tu já viste o Bondage Nas noites marcianas Tipo a ir gozar com os famosos A dizer A Elsa Raposo Como é que ela sente Por ser a bicicleta do bairro Dezenas assim Falar com modelos E a dizer Chega-se ao pé dos modelos Fica assim uma beca O modelo a achar Que vai ser entrevistado Tá bom Tá bom Não Precisávamos só de uma imagem De um bronco Já tá bom Tipo Ele Ele esticava mesmo Fingia que não sabia Quem é que era a pessoa Mas porquê que eu não apanhei Bocage Ele assim tipo Para a câmera É este É este que é para entrevistar Não sei o que Um ator brasileiro Há um Que ele faz-lhe essa brincadeira No início E ele fica tipo Como assim Tipo Não sabes Nem sequer sabes Quem é que vais entrevistar Não sei o que Oscar Oscar E o gajo Tipo Já não sei o que é que o brasileiro Responde ele Ok é só para dizer Que nunca vais receber um Tipo Ele esticava mesmo Perguntou a Lili Onde é que ela ia estar acabada Pois Ele na altura Devia receber exatamente Os mesmos comentários Que esses youtubers Agora recebem Só como era Ele só estica Eu só ouvia esticar assim Memo a sério Com gajos tipo famosos Então Pois Com famosos podes É punching up Estás a ver Não é punching down Claro Por exemplo O Pedro Lourenço não recebe Aítico O vídeo dos Globos Nunca Pois Pode fazer o que quiser Aí Porque é gajo com mania Ele chegou a levar Um gestal de um De um lá dos Globos Já Ou marido De uma atriz conhecida Me assinasse Completamente Absurdo Ridículo Mas aquele que ele levou Do outro gajo Na passadeira Eu acho que foi Foi injusto Esse E eu já falei com ele sobre isso É o melhor gestal que há Pá Soube mesmo bem De ele levar esse gestal Ele estava a tocar um gajo Não podia tocar Que lhe pediu Já Diu-lhe para parar Primeiro Não lhe deu logo um murro Mas lá está Eu não conseguia Tu conseguias dar esse gestal Esse gestal Estás irritado A outra pessoa Continua-te a chatear Eu não me vejo a fazer isso Tinha de estar mesmo Num dia bem da mão Só que o outro Notas que não estava O outro foi bacana ao início Foi mega bacana Tipo Ah não Depois passaram as ali Passaram as boundaries Pau Já Mas Também Eu sinto É que Por exemplo Se já sentiste Algum conteúdo É mau No sentido Eu acho que não há conteúdo Bom em conteúdo mau É tudo A sério Eu sinto mesmo Eu sinto mesmo que não Por exemplo A malta Não há comentário Que me irrite mais Do que aquela malta Que é O que é que tu vês Big Brother Que horrível Eu não vejo Ah Eu adoro trash Mas eu consigo perceber Que é mau Mas eu adoro Mas lá está Para mim não é mau Para mim é Imagina É mau Mas se nunca te tivesses visto Nada parecido a Big Brother E te dissesse Vai lançar o primeiro Tu ias querer ver Claro E o primeiro Eu acho que é grande a cena Claro Podes dizer que O conceito já está Completamente cansado E assim Não o conceito é giro Mas Eu acho que Fechar pessoas numa casa E ver o que é que acontece Mano eu acho isso engraçado Eu adorava Eu nunca consegui acompanhar Fartei-me sempre Só que é bem à toa Tipo Dar-lhe mais o twist De fechar As pessoas mais burras Da Tuga Numa casa Eu não sei Imagina Aquele também vai-te sempre Fazer parecer mais burro Do que o que és Acho eu Eu disse burro Mas não era burro Que eu queria dizer Mais bimba Fui estúpida Agora Não Vazias Tipo Superficiais Eu não sei Eu acho que se tivesse Eu acho que se tivesse Do lado dele É igual As cenas que eles dizem No início Ninguém tem Ninguém tem Isso é tudo com guião Ninguém tem interesses Ninguém tem Nada é tipo Isso é tudo com guião Olá Tenho 26 anos Tenho boi-namoradas Que chamam-me O ingatatão De rio-tinto Mas é a produção Que escreve Essas coisas É é sério Por isso é que Imagina O que tu vês deles Que é conteúdo programado Vai ser sempre feito De bullet points O que é que nós fizemos Que esta pessoa diga Sempre Mesmo já Por exemplo A intro da Vibe House Que o pessoal Gozou boé Era o gostado A escolher o que cada um dizia Pois já Acredito Estás a ver Essa da Vibe House Quando ele tentou ser a voz E achou que ninguém ia perceber Ele para mim está no top 1 De pessoas que eu adorava entrevistar Isso foi um move muito engraçado Mano foi mesmo Tipo do nada Não era a voz Era a vibe O que se trata era a vibe Era a voz Tipo como na casa dos segredos Mas era a vibe Era o termo Que ganda não Será que ele achou mesmo Que ninguém ia saber Ou achou Ok isto é esse mito Que sou eu Eu acho que ele não se conseguia Tirar do conteúdo Ele queria mesmo estar Ele não conseguia fazer conteúdo Sem estar lá E pelo curto mesmo Há pessoas que nasceram Para estar à frente da câmara E eu acho mesmo Que ele é um deles Porque se ouvires num podcast Diga o que ele disser Ele leva super fluido a falar E adora falar sobre ele próprio Por isso ele nasceu sempre Para estar Ele é considerado um gênio No UK Só no UK No UK que ele tivesse dito Esse clipe Malta Eu não sei se vocês já viram esse clipe Mas se não viram Tenho que ver Hugo Strada No Sem Remorses Os primos gozaram com isso E esse é um dos melhores vídeos Dos primos para mim Que é O nível de delugio No que ele está Ali Não podes dizer isso Se estás com intenções De o entrevistar Tu achas que alguma vez Eu ia trazer um convidado E ele ia-me dizer Que o Caio considera um gênio E eu assim A sério Porquê? É pela Tim Strada Tu achas que ele tem Estouvo para aguentar Alguém que Eu acho que sim Eu acho Eu acho que ele Alguém que não tenha Pão para maluco Sabes? Que diga mesmo as cenas Mas eu não ia dizer Eu não ia ser rude Como ele nunca na vida Não ia ser rude Dá para dizer as cenas De uma maneira normal Mas tipo Imagina que eu sou o Caio Strada Pá sabes que eu No UK Considero-me um gênio Pela forma como eu canto Como eu danço E era só alguém ter dito Por exemplo Ele não sei remorso Não Então era para fazeres o que é que tu diria Ah ok Então faz outra vez Desculpa Dá-lhe Dá-lhe Pá sabes que eu no UK Sou considerado um gênio Mentira Não vai ser assim Não vai ser assim Não Dá mais uma Dá mais uma Dá mais uma Sabes que no UK Eu sou considerado um gênio Pela maneira como eu canto Como eu danço Eles lá passam-se comigo Cá em Portugal É que pronto As pessoas não dão valor Quem é que te considera um gênio no UK? Muita gente Mentira Veja eu vou sempre para a mentira E não posso É verdade Mas imagina Não é preciso isso Basta Basta ele dizer isso E dizeres Hugo Não é real Eu já vi a tua atuação no UK E eras tu Dois bailarinos Mas tu não ias ter coragem De convidar aqui Prometo que ia Tipo tu Por exemplo Convidaste-me a mim E foste bem hospitaleiro Estás a ver Eu não te consigo imaginar Mas eu já te disse Que o teu verso no Uber Ou papai É a pior parte musical Alguma vez feita na tu Sim mas Mas tu também imagina Tu és um gajo Que tem zentos cenas a apontar Mas eu concordo Com isso Mas imagina Ele não concorda O que eu te vou dizer é Não há problema Se tu lhe disseste Que o aqui está bom Está mal Primeiro o aqui está bom Não está mal Logo aí estamos a partir De um ponto errado Ok ok Mas eu percebo O que é que estás a dizer Mas é muito mais fácil Dizer do que fazer É muito mais fácil É muito mais fácil Ter aqui a figura O que se trata E dizeres-lhe Hugo Não Deve ser difícil Sim eu acho que ele não tem Não ia ter estofo Para aguentar Eu acho que ele ia passar Para o signo É verdade Pois Tu dizias Mentir a ele Que signo é que tu és Já Porque ele é boé Cris mártico nisso E o pessoal não lhe dá crédito Tu és Sagitariano Sabes como é que ele ia fazer Nem era só assim Era Tu és uma pessoa Inteligente E corajosa Tu és tour Não és Ia fazer uma cena assim Do tipo Elogia-te Mas invalida tudo Taurinho Tauriano Como é que se diz Dessa maneira Ele vai ter essas Ele vai ter essas Mas é Ok Se calhar não conseguia Trazer aqui o que se trata Mas o meu objetivo com isto É mesmo trazer um lado real Das pessoas aqui Eu odeio ver um programa De podcast E ver um gajo A falar Que tu notas que está Em personagem É tentar dar palco na cena Mas às vezes é difícil Ser transparente Em frente a uma câmera E nós não estamos a ser Estás sempre a ser Uma versão toda Está sempre um filtro Tipo as únicas versões Mesmo genuínas De uma pessoa É os teus vídeos A dizer é No Ordem 2013 Isso é o único Isso é a única parte De conteúdo E foi mas sim Já era com um filtro Mas imagina Como é que seria Mesmo o real Isso é a única parte De conteúdo que há Quanto é que teves tempo Kiko? Uma hora São 19h19 Grande da hora Olha Malta Obrigado por terem visto Este primeiro episódio De Centro Empregos Os próximos 30 minutos Vão estar no Patreon Por isso se quiserem Continuar a ouvir Passem por lá Muito obrigado Por terem estado cá Se não vierem para o Patreon E é isso Ok Não estavas à espera Deste move de sellout Obrigado por meterem Isto é só WTF Isto já nada me surpreende Com os youtubers De hoje em dia Na minha altura É que era real Isto agora Vai de mal a pior Obrigado Eu terei assistido Ah não Não tenho que falar Do meu exame de condução Pois é Não não É verdade É verdade Porque a malta Imagina O primeiro episódio saiu E a malta ainda não sabe E no primeiro Tu ias ainda Já Não ia E a malta não sabe Que eu chumbei Nos primeiros 5 minutos Do exame de condução Bro deixa-me te contar Este exame Já façamos esta última parte Do podcast Para eu explicar Tudo Porque o exame de condução É Não é Quem conduz melhor Porque o puto Que veio a seguir a mim Pá Eu não quero entrar A dareita A malta Eu não quero tornar isto Para a competição Mas eu conduzia Eu conduzia melhor Eu metia melhor mudanças Ele não conseguiu arrancar A rampa Miguel se tiveres a ver Isto shoutout Fas-te patrão Mas A questão é A escola de condução Os exames de condução São feitos Para ver quem é que consegue Ter mais atenção E cumprir todas as regras Durante aquele período de tempo E as vezes eles tentam te enganar Mas a mim não precisou De muito destes Que só durei mesmo 5 minutos Primeiro de tudo Eu arranquei com o travão de mão posto Logo aí Tipo Já é uma mega falta Não Não é? Não sei Eu sinto que arrancar Com o travão de mão Não põe ninguém em perigo Eu sinto que essas é que são As fodidas que te chumbam Já Pronto Arranquei com o travão de mão E eu não reparei Eu ia continuar a andar Porque não foi aquele travão de mão De arrancar e parar Não foi tipo O carro está mesmo a andar Está mesmo a andar na boa Não sei que travão de mão é E tinha lá a luz da boca Eu aviso A luz é aquela E eu Elas travão de mão E ele depois E eu Ah Não é preciso tirar Ai ai Foi mesmo isso Estou habituado a carros automáticos Bem Eu estou a sair do Do parque Do parque daquilo Estou a fazer tudo bem Guaia nervoso Do tipo Não vou ter uma única distração Durante 40 minutos Vou estar mega focado Piso um contínuo Logo aí Que é chumbo Eu agora pensei num contínuo da escola Não Mas também pisei outro Atrepolei um contínuo E o gajo ainda me disse Ok olha Vou só dar mais um aviso Não mas foi bem Eu pisei um contínuo Que é chumbo Que é um Um trase contínuo E o gajo Para-me o carro Não é aquele parar Nas aulas de condução É mesmo aquele parado Ficas irritado E depois nem podes estar irritado Porque ele tem o direito Desculpa 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 E ele Não viu o que é que estava a fazer E eu não sabia Eu nem sabia o que é que Tipo eu nem vi o que estava mal Nem vi o contínuo Só me disseram depois que era contínuo E eu Ah não Pensei que era por este lado Porque é que ele está meio obstruído E ele Bem vou deixar-lo prosseguir Mas fico já sabendo Que isto é uma Suficiente para chumbo E eu Aí apanhei o melhor tropa de sempre Passado Conseguiste foder não é mesmo Yeah mano Passado dois minutos Estou a andar Veio mesmo dois minutos Eu consigo meter o trajeto No Google Maps E tudo Dois minutos Estou a andar Passo um stop Passo tudo bem Cena de cedência de passagem Estou lá E nas aulas de condução Eles Dizem-te para ires rápido Tipo eles não querem Que tu fiques lá em Goiá E eu nunca tinha a experiência De poder parar Nessa cena de ceder passagem Então Eu vi que tinha uma abertura Entrei Mas o carro Que veio atrás de mim Não teve bem tempo Para calcular a trajetória E o gajo trava-me E vira-me o carro E ficamos lá E eu assim O senhor não viu O que é que está a fazer Está numa via de ceder passagem Tem que ceder passagem ao carro E eu Yeah Se eu não me chumbasse nesta Podia fazer tudo Se eu não me chumbasse nesta Posso bater ainda E eu Deve-lhe ter perguntado Mas quanto é que é para Mano É que no norte Podes pagar Tipo no norte Eles metem as Em todo lado Podes pagar Mano Aquele gajo Era tão certinho Ele usava o mesmo O drip De meter a caneta Não mas eu assim Acho que quando pagas Nem sequer vais à exame Compras a carta De condução Não Por exemplo no norte É muito comum Chama-se as propinas Tu deixas um envelope De dinheiro No porta-bagagens É mesmo tipo Super comum Que eu adorava Que se fizesse essa É cultura de norte Que não passa para cá Lá na margem Eu acho que é mais uma cena De pagas mesmo a alguém Que te faz uma carta Estás a ver? Yeah Mas essa é muito mais cara Lá no norte É tipo 50 a 100 pau Num envelope E está feito Imagina E matas aí Pelo na estrada Tranquilo Acho que ele é só mais leniente Acho que ele não é Acho que não é passas Mas não sei Também não tenho a ser Mas imagina que chumbas Fica-te com os sem paus Não é mesmo? Claro Claro Isso não faz sentido nenhum Não Porque imagina Imagina Eu acho que o meu Já me estava a tratar Como se lhe tivesse dado 50 pau E eu mesmo assim chumbei Mas E depois Ele faz uma cena que é horrível É que tu chumbas Mas ele manda-te continuar Do tipo Vais deixar o carro a algum círculo Mas tu não sabes Se chumbaste Ou se ele vai deixar o carro a algum círculo Ele não desiste a chumbar Se passou 5 minutos E já te está a mandar parar Sabes Não Ele não me mandou parar Ele parou o carro Que é diferente Ele manda-me prosseguir E eu assim Eita Mas anda a bué Se calhar Se calhar ainda Mal eu tenho esta Mal eu tenho esta Encosta aí à direita Vamos trocar E eu tipo E quando tens aquele momento Que sabes que vais trocar E depois ainda ficaste No teste do outro E fiquei 45 minutos A ver o outro E segunda Ai 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 O meu instrutor Isso é o pior O meu instrutor vira-se para mim Tipo faz assim Quando eu cheguei a partir do carro Tipo nem vou Gastar o meu tempo Para explicar tudo o que está mal Eu por acaso tive um instrutor Para o Edafi Shout out Barbosa Putz E ainda boa pessoa Os meus odeiam Mas uma vez Foi aí que eu vi que ela Tipo eu já sabia que ela era boa pessoa Tipo no sentido em que Ele punha mesmo bué cena Na cena dos peões E não sei o que Era mesmo bué preocupado Tipo com as pessoas E não sei o que Uma vez Estamos numa aula de condução E dá para ver Que está a sair fundo De algum sítio Então nós fomos lá Ver Tipo de onde é que era o fome Eu falei Mas de certeza é o Barbosa De certeza que já chamaram os bombeiros Tipo ele Pois isso é o que toda a gente pensa E depois ninguém chama E não sei o que Vamos lá ver Não sei o que E fomos lá ver E já tinham chamados os bombeiros E ah Mas pronto Ao menos ele Ganhos a atitude Ele era bonito Ele era bonito E depois No meus anos de condução Corrou tudo bem Mas no do meu primo O gajo Estava-lhe a mandar fazer A rotunda toda por fora E não era para sair na primeira E nós não tínhamos aprendido assim Tínhamos aprendido Em metermos por dentro Se for para sair Em alguma que não seja a primeira E o meu primo Estava a fazer por dentro Porque achou Que era Truque Desses E aí estava bem mal Eu à verdade queria Não te quis interromper Mas tipo No código também é assim Tu não tens de curar o código Tens de curar as rasteiras Que eles fazem É uma estupidez do caral Tipo Eu nem li Nem uma única Cena do livro Eu só fiz bué testes Como? Aprendi as manhas Dos gás E passei Sem nenhuma errada Mas pronto E os próprios Instrutores de condução Também fazem Esses truques Parece que tu tens É de aprender A não cair Tipo em esparrelas Nem sequer É aprender a conduzir Ah pá Mas eu não precisei de truques Para mim as esparrelas Foi mesmo quem fez as estradas Então O meu primo Fez por dentro Na mesma E o gás Tipo passou-se E queria chumbar o meu primo Porque tinha-lhe mandado Fazer por fora E ele fez por dentro E o nosso instrutor Não deixou isso acontecer Passou-se mesmo Com o gás Mesmo aos berres Lá na escola No IMT Em Setúbal Dizeram Você é maluco Não sei o que Você é um perigo Estar ainda a exercer E não sei o que Você vai passar o meu aluno E não há mais discussão E na 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 Ah pô Eu precisava Era do Barbosa Maníaco O Barbosa Era o Fis Olha eu contratar o Barbosa Para me virar aulas privadas De condução Da cova da piedade Para Coimbra Malta obrigado a todos Que acompanharam este episódio É verdade Estou chumbado Mas há mais Já tenho o meu exame marcado Para o dia 12 de março E darmos um bocadinho mais de plot De carta Para acompanhar neste podcast Sim se acabasse já Também não queremos Cerrar já este capítulo 23 anos e sem carta Este foi mais um centro de emprego Obrigado por terem visto Tchau pessoal Beijinhos Ok Sim Tenho boias saudades Tipo na altura Em que eu comecei Eu sentia que era Memo uma comunidade Tipo Boé unida E assim De coisas não é São dos meus melhores amigos Ainda hoje O Kiko O Paco E o Conguito Conguito agora não tenho Falado muito com ele No Youtube Os teus colegas de trabalho Estão em competição direta Contigo pelas visualizações E Tu consegues ver Se estás a ter melhor Mais ou menos sucesso que eles Se não te consegues Rir de ti próprio Para mim não tem sentido humor Toda a gente Toda a gente acha que eu sou baixo Shape de baixo Não E tenho atitude de baixo Agora tenho a gente Tinha te dito ontem E isso é uma cena Que ele diz que me vai Obrigar a fazer Bem Ainda falamos da música No novo podcast Deste um lá mirézinho Oh puto Eu não queria dar um lá miré Querias ir deep Ir deep No nuvem de turba Aproveita Assim fica no Patreon Está sempre escondido Tu Imagina agora Idealmente Feature Tinhas feature Com qualquer pessoa Da tua Não metas esta parte no Patreon Não metas esta parte no Patreon Não seteche Tinhas de baixo Tinhas de baixo Tinhas de baixo Tinhas de baixo Obrigado.